o salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração você está sem paz você está precisando de paz e tranquilidade eu quero estar orando pela tua vida eu quero apresentar a sua vida a Deus e Deus vai te visitar Deus ele vai estar com você e vai trazer paz em tua vida você que não está conseguindo dormir direito você que está sendo perturbado durante o dia a noite a madrugada você que não consegue pensar coisas boas você que não tem tranquilidade eu vou estar orando apresentando a sua vida a Deus e Deus vai passar com tua unção poder sobre a tua vida sobre a tua mente e isto vai te trazer paz você vai ter paz no trabalho você vai ter paz no teu dia você vai ter paz na tua casa você vai dormir tranquilamente em nome do Senhor Jesus a paz vai estar em você a paz vai estar em sua vida você vai viver um novo momento você vai viver o tempo tranquilo de Deus em sua vida em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra rema para a tua meditação que se encontra em João capítulo de número 14 versículo de número 27 que diz assim deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dar não se turbe o vosso coração nem se atemorize amém e amém o Senhor e Salvador Jesus Cristo ele diz que ele dá a paz e a paz que ele nos dá não é a paz que o mundo oferece a paz de engano a paz que não é paz isto é tudo momentâneo e passageiro e muitas das coisas no mundo que nós pensamos que é paz mas aquilo é só assolação para nossa vida aquilo é só momentâneo e passageiro a verdadeira paz está com Deus a verdadeira tranquilidade está com Deus e o Senhor Jesus por isso o Senhor Jesus diz que ele não dá paz que é a paz enganosa que o mundo dá mas sim ele nos dá a paz verdadeira a paz genuína a paz e tranquilidade derramada por Deus e ele nos orienta não turbe o vosso coração não turbe o seu coração não se atemorize não fique preocupado porque Deus ele está com você Deus ele está na sua vida seja na dificuldade seja em todas as áreas de nossas vidas a aflição que você está passando é momentânea que você está passando sobre a tua vida Deus vai colocar por terra Deus vai fazer a restauração completa sobre a tua vida trazendo paz alegria em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus Pai eterno em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu apresento Deus a vida desta pessoa esta pessoa que está sofrendo esta pessoa que está tendo perseguições em sua vida esta pessoa que não tem tido paz esta pessoa que não sabe mais o que fazer Pai que o Senhor vai passando Pai que o Senhor vai passando com tua unção que o Senhor vai tirando Deus sobre a vida desta pessoa tudo que está tirando a paz da vida dela em nome do Senhor Jesus Jesus Pai passe Pai Pai com teu poder com tua unção Pai vai passando Pai sobre a vida sobre o trabalho sobre a casa sobre a família desta pessoa todo mal toda seta todo dado lançado pelo inimigo que tem se levantado contra a vida desta pessoa eu repreendo agora vai embora sai da vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus você você que tem tirado a tranquilidade você que tem tirado a tranquilidade você que recebeu oferta na macumba você que recebeu oferta na encruzilhada na mata virgem na cachoeira eu te repreendo agora sai da vida desta pessoa você que tem causado perturbação tirado a paz desta pessoa E eu te repreendo, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor traga a tua tranquilidade, que o Senhor Deus faça a restauração na família, na casa, na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, esta pessoa, Deus que ora juntamente comigo, Deus, eu apresento a vida desta pessoa, que ora juntamente comigo neste momento. Esta pessoa que está enferma, esta pessoa que está doente, esta pessoa, Deus, que está com algo em sua vida, que tem tirado a sua paz. Eu repreendo agora, toda doença, todo tipo de enfermidade, sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Toda dor, sai, todo tipo de doença, vai embora, agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus visite a cada pedido de oração, que está aqui nos comentários, a cada pessoa apresentada aqui nos comentários. Que o Senhor Deus passe com teu poder, que o Senhor Pai passe com tua unção, sobre a vida desta pessoa. Pai, que o Senhor vai trazendo tranquilidade sobre a vida desta pessoa, muita paz, Deus, esta pessoa, Pai, que não consegue arrumar trabalho. Esta pessoa, Deus, que as coisas estão difíceis em sua vida. Que o Senhor Deus visite, Pai, que o Senhor visite este filho, que o Senhor visite este marido, esta esposa, este pai, esta mãe colocado aqui nos comentários. Que o Senhor entre, Pai, com tua providência, com teu poder, a favor desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Jesus, traga muita paz, traga tranquilidade que esta pessoa está pedindo. Que o Senhor, Pai, abençoe o trabalho. Que o Senhor Deus abençoe a família. Pai, que o Senhor dê tranquilidade quando esta pessoa for dormir. Que o Senhor Deus repreenda toda a interferência do inimigo. Pai, que o Senhor dê pensamentos bons, todo o mal, toda a interferência, toda a perturbação. Caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus dê uma noite de paz e alegria para a vida desta pessoa. Pai, que esta pessoa, Deus, tenha paz em tua vida, em todos os momentos. Toda a tristeza que está sobre a vida desta pessoa. Tudo o que tem causado tristeza sobre ela. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Que esta pessoa tenha paz e alegria sobre a tua vida. É isto que eu te peço, Deus, e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele te visitou. Deus, Ele é na tua vida. Deus, Ele é com você. Você vai ter paz. Você vai ter tranquilidade. Você vai mudar a tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer em tua família, no teu trabalho, na tua casa, no teu sono. Deus já mudou tudo em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus, deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. E aí